Realizar a adubação de forma correta pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso da produção. Por isso, a partir de agora, você confere algumas dicas bem valiosas sobre esse assunto. Sobre a outra dúvida da dona Sônia sobre adubação, aqui no caso da propriedade do hélio, normalmente a gente recomenda a adubação em cima de uma análise de solo. Então é feita uma análise, vê o que falta no solo para determinada cultura e em cima disso a gente recomenda o uso ou de cama de aviário compostada ou o uso de esterco de gado também compostado. No caso da dona Sônia lá em São Leopoldo, como talvez ela não tenha acesso a esses adubos orgânicos, acho que seria mais interessante e até ecologicamente correto ela utilizar de uma compostagem. Pode ser através de uma compostagem com a utilização de minhocas para auxiliar essa decomposição dos materiais orgânicos até restos da sua própria cozinha ou a própria compostagem com o tempo mesmo, micro-organismos, fungos e bactérias trabalhando em cima desse material orgânico dos restos vegetais da cozinha. também torna esse material um ótimo adubo para o seu morango. ou seja, a gente tem um ótimo adubo para o seu morango. E aí ele vai se encaixar o seu morango ou seja, o seu morango e ele vai se encaixar